O começo da arte estil foi em 1981, no bairro do Carindé. A gente começou produzindo tecidos para uniforme escolar mesmo, tecido de elanca, e aquelas fitas de aviamento que iam em roupa esportiva e uniforme escolar. A partir dali a gente foi desenvolvendo outros tecidos, aumentando um pouco o maquinário, diversificando a produção. Em 1987 a gente resolveu verticalizar e fundamos a Tecnicor, que é uma tinturaria industrial. A partir de 1995 a gente transferiu tudo para a Tecnicor, toda a malharia. E hoje a gente tem malharia de urdume, malharia circular, tem uma tinturaria completa, laboratório, tem certificação de qualidade, ISO. O fato de a gente trabalhar muito com as marcas de ponta em material esportivo, permitiu que a gente desenvolvesse tecidos com as mesmas funcionalidades para o mercado escolar também. Tecidos com aplicação de antimicrobiano, com capacidade de evaporação, que melhora o conforto térmico, tecidos que resistem a crianças pequenas rolando no barro, em tecidos que resistem a diversas lavagens sem desbotar a cor. Dá até para passar para o irmãozinho também.